Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família, seu canal de informação diária. E para receber os índices de celular todos os dias, é só ser um de nossos inscritos. Você gosta de consumir o mamão? Quantas vezes por semana você consome? Bom, hoje eu quero falar para vocês aqui de alguns benefícios de consumir o mamão, pelo menos dia sim, dia não. Pois, para quem não sabe, ele pode ajudar a resistência dos ossos e combater também a fadiga. O mamão contém cálcio e fósforo. O primeiro é conhecido por fortalecer os ossos e combater também a osteoporose. E o fósforo por ser um tônico contra o cansaço. O que é excelente para idosos estar sempre consumindo para proteger a saúde dos seus ossos. Sem contar que também pode te ajudar aí e contribuir para a cicatrização. O ácido ascóbico e vitamina C auxilia na cicatrização de ferimentos, pois melhora a capacidade da pele de se regenerar. O que é excelente a ser consumido após uma cirurgia, por exemplo, para ativar aí a circulação, ou melhor, a cicatrização, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Sem contar que ajuda a manter o colesterol. Por ser rico em pectina, que é um polissacarídeo, que ajuda a reduzir a absorção de gorduras. O mamão pode ser consumido a fim de normalizar as taxas de colesterol no seu organismo. Excelente aí para quem acabou de descobrir que está com colesterol ruim alterado, pois além de diminuir o colesterol ruim, ele também aumenta o colesterol bom, que é aquele que nós precisamos ter. Bom, sem contar que também pode deixar aí a sua pele muito mais bonita, graças ao beta-caroteno e licopeno do mamão, que são responsáveis pela cor do alimento e contribui para uma pele saudável e jovem por muito mais tempo. Além disso, o beta-caroteno pode ser convertido em vitamina A, responsável pelos diversos outros benéficos aí da fruta na pele, podendo ser utilizada até mesmo como máscara no rosto para revitalizar. Outra coisa interessante é que pode melhorar a saúde dos seus olhos. A vitamina A é conhecida por aumentar a visão noturna. Como o mamão conta com uma grande quantidade deste componente, pode sim ser um excelente aliado à saúde dos seus olhos, prevenindo inclusive contra várias doenças que podem afetar a retina. Outra coisa interessante, pode combater também os radicais livres que possam estar espalhados aí pelo seu corpo. Por ser rico em vitamina A, o mamão possui antioxidantes que retardam o envelhecimento do corpo de uma forma geral, prevenindo aí a manifestação de diversas doenças. E além da fruta, você também pode utilizar a semente. Para utilizar a semente, basta deixar no sol por até 5 dias. Mas na hora que tiver sequinha, é só triturar no liquidificador e fazer uma peneirinha nela para ficar apenas o pozinho mais fino. Esse pozinho da semente, chamado de farinha da semente de mamão, pode ser utilizado em saladas. Bom, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar.